Larissa Manoela, senhoras e senhores. Marissa Manoela Taques Elia Santos. Agora vai puxar a piviada da menina. A gente sabe o nome e sobrenome e apelido. Larissa Manoela Taques Elia Santos ou Larissa Manoela. A Larissa Manoela, porra, não tem, acho que quem não conhece a Larissa Manoela, começou provavelmente com propaganda ali com 4, 6 anos, depois foi para o carrossel muito pequenininha. Hoje é uma grande, uma menina aí, é atriz, ela é cantora, é empresária, ganha muito bem. Só que foi para as notícias que ela destituiu a mãe e o pai como seus empresários e os seus, talvez, investidores, as pessoas que cuidavam do dinheiro dela. Que não necessariamente o empresário tem que cuidar do seu dinheiro, mas no caso eles eram, além de empresários, as pessoas que cuidavam da grana dela. E ela falou que descobriu algumas coisas, falou que também ficou chateada, que parece que a casa que ela tinha em Orlando foi vendida sem ela saber, uma casa de um milhão de dólares e tal, e ela destituiu o pai e a mãe. Só que, vamos lá, vamos botar os pingos nos is. Hoje ela é uma mulher, 22 anos. Talvez até seja algo natural, viu, Ian? Por quê? Quando você tem 4, 6, muitas vezes 15, 18, você não tem capacidade técnica de gerir o seu patrimônio. Não tem. Eu vi muita gente, eu, Marcial, falando assim, Ah, o dinheiro do Gugu, lembra do Gugu e das duas filhas? São delas. Gente, a gente está falando do patrimônio de um bilhão de reais. Quanto é que cada menininha ia botar a mão em 250? Eu não sei gerir 250 milhões. Eu não sei gerir. Eu não sei gerir nem o meu salário. A Marcia falou que não sabe nem gerir o salário dela. Se alguém falar para mim, Ricardão, você sabe gerir 250? Eu não vou saber. Não, hoje a minha grana, quem administra a minha grana é um conselheiro lá. Não sei como é que chama, mas é um agente financeiro. Ele fala, Ricardão, você vai botar o dinheiro aqui? Vai botar o dinheiro aqui? Vai botar ali? De acordo, obviamente, ele fez um questionário, uma pesquisa. O que você quer da tua vida? O que você pretende comprar alguma coisa? Ou é para a sua aposentadoria? Ou para ter uma folga? Ou para gerar riqueza? Eu falei, cara, eu quero isso aqui. Ele falou, está aqui, vamos fazer isso aqui. Porque quando eu ia fazer sozinho, sabe o que acontecia, Marcia? Eu não tinha tempo. Porque você está sempre correndo. Eu vejo você, você está sempre correndo. Você me manda a coisa, 6 horas da manhã, 11 horas da noite, a mulher não para. Pulsou a autorização. É claro. Não, claro. Ela me manda, Ricardão, estou aqui, me desculpa. E ela, cara, direto ali, ela está preocupada, correndo ali. Agora, imagina, como é que você faz para administrar seu dinheiro? Está no lugar certo? Estou com o banco certo? Estou com a tarifa? É, mas estou com a tarifa certa? Estou com o banco certo? Estou com a aplicação certa? Outra, coisas banais até. Estou com o meu plano de internet certo? Estou com... Paguei em duplicidade, não paguei? A conta de água veio certa, não veio certo? A conta de luz veio certa, não veio certa? É muita coisa. Às vezes você só percebe que não pagou quando corta. Quando corta. E aí, agora imagina uma pessoa que ganha aí centenas de milhares de reais, chegando a ter até milhões. Logicamente, tem que ser alguém que saiba fazer. Eu lembro que na época... De novo, as pessoas... Primeiro, elas não têm ideia de quanto que demora, por exemplo, o inventário. Não é tipo morreu, ah, me dá aí a conta do meu pai. Eu que falo, não, não é assim. Inventário demora anos, anos, até realmente ver se está tudo certo, se está tudo direitinho, se ninguém meteu a mão, qual a parcela que vai ficar para cada um. Aí, depois, vai ter que ter um tutor se as meninas forem de menores, porque elas podem sim. Ah, mas é delas, não é assim que funciona. Agora, a Larissa Manoela, uma coisa boa, era o pai e a mãe. Era o pai e a mãe, tomava conta. Agora, uma coisa também que às vezes as pessoas não percebem, talvez a Larissa Manoela talvez não tenha percebido, não sei, mas, por exemplo, seu pai e sua mãe tinham um salário para cuidar de você? Ah, mas é meu pai e minha mãe? Então, mas se não fosse eles, quem estaria? E outra, quem estaria cuidando, empresariando você com a mesma confiança que você tem na tua mãe? Quanto que custaria um empresário desse, hein, Marcia? Imagina isso. Quanto que custa um empresário decente, entendeu? Que cuida... Não, não só da grana, da carreira e também da grana. Um agente financeiro custa caro, um agente financeiro de milhões custa caro, pagava, tinha uma retirada, aí de repente ela pode ver, ah, mas minha mãe sacou um dinheiro aqui, meu pai sacou um dinheiro, usou um dinheiro. Tá, mas eles tinham um salário? Porque se não foi definido, eles vão viver do quê? Eles vão viver igual a alguém que fosse ter aquele salário. Então, o justo é, quanto que ganharia um empresário? Ah, o empresário ganha, sei lá, mil, dez mil, cem mil, não me importa. Quanto que ganha? Ah, ganha vinte mil reais por mês. Sua mãe tem que ter um salário de vinte mil reais por mês. E a administração? Quanto que custa a administração? Ah, o cara vai ganhar, sei lá, meio por cento de tudo que você ganhar ou um por cento de tudo que você ganhar pelas coisas que ele consegue fazer ali administrando o seu dinheiro. Ele retirava isso daí? A gente não sabe. A gente só sabe que foi bom até agora. Quer dizer, ela não reclamou quando tinha quatro anos. Ela não reclamou. Ai, cara, mas é óbvio. Estou fazendo uma metáfora. Ela não reclamou quando não tinha seis. Ela não reclamou quando tinha dez. Ela não reclamou quando tinha quinze. Ela não reclamou quando tinha dezoito. Agora, com vinte e dois, ela está reclamando. Então, todo o passado lhe condena? Talvez não. Talvez ela está num momento de vida que realmente não compete mais. Você tem capacidade técnica e de tempo para administrar a sua carreira e a sua grana? Se você fala o que sim, beleza. Chama na chincha, vai para você e vai. Ah, não, mas eu comprovei que eles estavam me roubando. Aí, resolve com eles. Resolve com o seu pai e com a sua mãe. E lembrando, pode ser que eles tinham esse contrato não verbalizado com você e algumas coisas eles acabaram erroneamente utilizando o seu dinheiro para pagar alguma coisa das despesas pessoais deles. Sei lá, como a gente falou, vai trocar de carro, vai fazer uma viagem, vai pagar algumas contas. Obviamente que isso daí vai ter que sair de algum lugar. Por isso que eu falo, meu. Já dizia meu avô, e provavelmente acho que o pai dele já falava para ele. Ele falou assim, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Quanto que custa para fazer isso aqui? Vai custar isso aqui. E vou te falar mais. O de graça é, às vezes, até mais caro do que você pagasse. Não é não, mano? Aquilo que você dá de graça, alguém deu de graça. Você diz, não, olha, está aqui. Você fala, putz, vou estar amarrado agora com essa pessoa porque veio de graça. E aí, como é que faz agora? Mas o ditado diz, nada é de graça. É, não existe almoço grátis, né? E no caso dela, eu vejo nessa situação. Realmente, eu vejo alguém que lê resolveu a vida para você até agora e agora também. E aí, eu vou dar um recado para você, Larissa Manoela. Toma cuidado, porque é assim, pai e mãe, a gente só tem um só. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu cheguei a ficar quatro anos sem falar com meu pai por algo comercial. Eu não ficaria sócio do meu pai. Eu não deixaria meu pai tomar conta das minhas coisas. Meu pai chegou a me roubar. Meu pai chegou a me enganar. Mas era meu pai. Talvez com 22 anos, você não vai ter a maturidade ainda de entender que existe uma diferença entre fazer negócio e alguém que lhe deu a vida, alguém que trocou suas fraldas, alguém que chorou com você, alguém que riu com você, alguém que abdicou de muitas coisas na vida para te criar e fazer com que você chegasse lá. Ah, mas eles ganharam comigo também. Sim, mas talvez esse fosse o maior sonho seu, mais até do que deles. Então, toma cuidado. Eles podem estar completamente errados, mas não deixa a tua família, você perder seu pai e sua mãe por conta de grana, por mais que eles estejam errados. Chega junto, fala, acho que vocês erraram aqui, assim, assim, assim. Vamos botar um ponto final nisso aqui. Quem cuida disso sou eu. Se eles merecem um... E eu acho que sim, merecem, porque a tua carreira, de uma forma ou de outra, quem administrou foram eles. No mínimo, eles merecem uma mesada sua. Mas, mais ainda, eles merecem o teu respeito, por mais que eles tenham errado. É difícil chegar, às vezes, nessa maturidade, onde as pessoas que vão te magoar, vão te ferir, e é você que vai ter que se aproximar e falar assim, vamos virar uma família de novo? Vamos viver como família? Não vamos falar de negócio? Vamos falar de vida? Vamos falar de outras tantas coisas? Ah, mas ela era muito controladora, até nos meus namoradinhos e tudo mais. Que mãe não é? É que você é famosa, a coisa fica explícita, mas que mãe não é? Ah, umas mais, outras menos. E acredite, sempre pensando no seu melhor. Às vezes, até erram tentando acertar. Então, o recado seria esse. Toma cuidado, porque, muitas vezes, é simplesmente coisas que não foram combinadas, não foram escritas, estavam subentendidas e hoje não estão mais. Põe no papel, põe o que é... Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você entendeu? Então, o que é papel, o que é dinheiro, o que é contrato, põe o que é família, o que é amor, o que é perdão, o que é convivência, é outra história.